E aí É que vai ser muito legal, então vamos de novo, a frase é a seguinte A frase é a seguinte, de ouvir da frase Nós, eita da Silva tomando de orgulho, comendo tapioca com bolacha, pão com mozzarela, cocada com chantilly, porque blui é um monte de xodó E o crânsito esquece alguém, eita do levo de fogo! Eita do levo de fogo! Vamos comente de novo, vai! 3 e 2 É, eita da Silva tomando de orgulho, comendo cocada com bolacha, comendo... Não, eu não consigo, é questão de honra agora Corta, vai. Take 3. Nossa, prática. Você até parou. Take. Corta. A pouco passa. Corta. A pouco passa. Vai, cara. De novo. Contenta. Luz. Câmeras. E ação. Take 4. A nossa frase é... Eita da Silva. Cadê Eita da Silva? Eita da Silva. Tomando iogurte, comendo... Montagem depois. Comendo cocada com chantilly, bolacha com tapioca, pão com mozzarela, tomando pichula, porque Bluey é nosso xodó. Não, não. 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 Desculpa. Desculpa. Eu vou conseguir. Ai, ai. Luz, câmera, céu. Take. 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 Come. Come. Essa é a nossa frase. Eita da Silva tomando iogurte, comendo cocada com chantilly, comendo tapioca com bolacha, tomando pichulinha, dançando tamburete de forró, porque Bluey é nosso xodó. Ae! A ae! Uma vez. Take. 1 milhão 200 mil e 3 a nossa frase é Eta da Silva tomando iogurte comendo chantilly com cocada bolacha com tapioca tomando pitula dançando tamburete de forró porque Bluey é nosso xodô Aêêêêêêêêêêêêêêêêêê'êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê weet super Mas que belo!